E aí galera, estou aqui com a MX1, a primeira mesa de som automotivo do mercado, lançamento da Expert de 2017, ela acompanha um par de regrinhas de fixação, que serve para você fixar a sua MX1 no seu sistema, um par de conectores P4, para alimentação remote em remote out, um adesivo grande da Expert, um manual completo com todas as especificações e a embalagem, e da onde surgiu a ideia de fazer uma mesa própria para o som automotivo, muitas pessoas usando mesa de som profissional nos sistemas automotivos, não que só isso seja errado, mas você tinha que comprar uma mesa, um inversor, adaptar cabos, você tinha apenas 2 ou 3 km de equalização e além disso filtros low shelving e high shelving, que acredito eu não ser as melhores escolhas aí para os sistemas automotivos, muita potência, tem muita, muitos alto-falantes tá, então pode acabar vindo dar algum problema aí, então a gente tem aqui uma mesa 12 volts, você tem os conectores aqui que pode ser feito pelo P4, P4, P1 12, Malha GND, Remote in, Remote out, tá, P1 12, P1 remote in, Malha remote out, então você não precisa mais de um inversor tá, você não tem mais aqueles problemas de ruído, remote in, remote out, você não precisa ligar e desligar na chavinha aqui, sua mesa tá, causando aqueles estalos pops aí, como a galera costuma chamar, temos conectores do tipo P10 para você ligar um microfone, um instrumento aí, o que seja, conectores do tipo RCA, você não precisa mais adaptar cabos tá, mute, mic gain, que é o ganho do mic aqui tá, esse ganho remete a esta entrada aqui, 4 knobs de equalização e o level line, que é o level de tudo isso aqui tá, as equalizações, low 60 Hz, mid low 250 Hz, mid high 1.7 kHz e high 11 kHz, menos 18 e mais 18 dB em cada equalizador, certo? aqui, também outro line, muito parecido, a única coisa que muda aqui, que a gente não tem o ganho do mic, o ganho do mic deu lugar a Polarit, que é a inversão de polaridade, quando você acopla dois sistemas aí, você pode ter algum cancelamento aí, e com a inversão de polaridade, talvez você salve este acoplamento aí, e faça o som somar ao invés de cancelar, tá? level auxiliar, que remete a esta saída auxiliar aqui, que serve para você enviar o sinal de entrada aqui para outro sistema, tá? você pode sair com um par de RCA daqui e ligar em outra MX1, em outra mesmo, em outro processador, em outro amplificador, o que seja, e o level, level main aqui, que é o level geral, que é o level de todo sistema, certo? aqui, no auxiliar eu tenho o auxiliar em P10 e o auxiliar em RCA, e no main out eu também tenho RCA e P10, tenho aqui o VU, que serve para mim saber onde o meu sinal tá, certo? qual a tensão de saída aqui da minha mesa, eu posso fazer um, suponhamos aqui o mais 6 piscar junto com o clipe do meu amplificador, e quando o mais 6 piscar, ou o 0 piscar, eu saber que o meu amplificador tá clipando ou não, eu tomei um clipe que eu sei que a mesa tá enviando distorção para o meu sistema, um ledzinho de power aqui, e é isso aí galera, eu vou colocar aí num sisteminha, para dar uma passada aí para vocês, o que ela pode fazer no som, beleza? então é isso aí galera, vamos lá para a nossa mesinha, até mais! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí